Fala galera, Leandro Donato aqui Hoje eu vou fazer um pequeno review Desse pedalzinho aqui Clássico da Boss É o DS1 Com a modificação, a mod da Verve Que é a Plexi Mod Então vou dar uma demonstrada aqui como é que ele ficou E já posso adiantar que ficou show Ficou bom pra caramba Então dá uma curtida aí no vídeo Compartilha E segue também lá a Verve no Instagram, no Youtube Pra vocês verem o trabalho legal que eles fazem lá Então vamos lá, vamos pro review Bom, começando aqui Falando da guitarra um pouquinho Eu escolhi essa guitarra pela versatilidade Que a Strato tem E apesar dela ter dois humbuckers Eu tenho a opção de defasar os captadores E colocá-los em single Então vamos ao som clean da guitarra primeiro Captador do braço primeiro Braço e meio 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 e ponte E ponte E ponte Tem a opção do single, né? Single da ponte E as combinações também, né? O single do braço Vamos começar aqui com o humbucker O pedal tá flat, né? Tudo em meio dia Então vamos começar com ele desse jeito Captador do braço primeiro Bem legal pra onda low gain Vou botar aqui meio e braço Isso é bem legal Vamos lá pra ponte e meio Sonoridade bem interessante Vamos ponte agora Também já soa bem agressiva Apesar de estar tudo no meio dia Já quase beirando uma sonoridade meio AC de si Bem legal Vamos botar aqui na frente No braço e com o single Tem um som mais limpinho Mas se eu pesar a mão Já dá aquela sujeirinha E com o humbucker já suja bem mais Bem interessante Bom, vamos dar uma aumentada aqui nesse ganho Vamos lá pro extremo, né? Pro máximo Já rola de tudo aqui, né? Pra metal, rock Tranquilo Excelente Faz ondas meio mal mistinho, né? Vou botar aqui no outro Um humbucker Um humbucker também O single acaba vindo um ruidinho, né? Natural Sonzeira Os graves bem controlados Definidos também Uma coisa que eu achei legal É que ele, além disso Controlou bastante os agudos Que eram bem presentes Nesse pedal original, né? E com essa mod Ele deu uma Bela controlada Ficou muito Interessante Muito bom Então agora vamos dar um Um drop Aqui, né? Botar o Sexta corda Um tom abaixo Um pouquinho mais Nessa onda mais pesada E com essa moda que eu achei legal E com essa modaima Um tom abaixo E com essa moda E com essa moda E com essa moda Sexta corda Show de bola! Bem interessante para tocar essas ondas do Malmsteen, né? Para quem curte aí os arpejinhos, também soa bem interessante com o Humbucker agora. Bom, agora mexendo um pouquinho aqui no tone, se bem que aqui no meio dia ele já soa excelente, né? Vou botar um pouquinho mais pra frente, mais brilho. Ótimo, vamos exagerar aqui e botar no máximo. Música 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 Ótimo também, agora o outro extremo, né? Botando lá pra trás, zerado. Música 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 Ou seja, para essa onda mais low-end de dedilhados também e mais batidas também funciona bem. E aí E aí E aí E aí E aí Muito legal Ou seja, o pedal versátil pra caramba Que ficou Tanto para distorções mais pesadas Quanto para um low gain Pode usar ele para empurrar outro Drive ou drive de um ampli Outro pedal que você tenha Vai funcionar Perfeitamente Então é isso Está aí um pouquinho do pedal Parabéns a Verve pelo excelente trabalho E deixar esse pedal que é um clássico Ainda melhor Forte abraço e até uma próxima oportunidade Valeu